Eu nem ia lançar vídeo hoje, mas ontem saíram algumas novidades legais sobre o console PS5 Nescavo E se você perdeu a live lá na roxinha, eu tô disponibilizando aqui o clipe do que eu achei E dos melhores momentos da live Eu disse que eu nunca ia fazer isso Que eu odeio o youtuber que faz isso Mas esse vídeo não é pra preencher tabela não, é só pra lançar porque eu gostei E amanhã é dia de sexto, então fiquem ligados e fique com o vídeo aí, aproveita e dá umas gizadas Olá pessoas, tudo bom? Hoje está tudo azul porque tudo azul é Playstation É, remake do Metal Gear Solid 1, eu falei, nossa velho Nossa, os caras viajam demais Uncharted 5, eu acho que não vai ter nada novo, Gabriel, gamers Eu não acho que tenha IP nova, eu acho que vão mostrar mais de Demon's Souls Eu acho que vão mostrar bastante de Demon's Souls, porque eu acho que é um System Seller E jogo do Morando, né? Ah, jogodão, chega, chega, chega Aliás, eu tenho um filtro no Instagram desse jogo de morango, sabia? Se você está parecendo do Luba de 2014 Meu Deus do céu, muito obrigado Eu não quero GTA V de novo, eu também não quero GTA V de novo, o Emotaku falou aí Mas é real, eu queria ver jogo fodão, tá ligado? Jogo fodão, jogo fodão Jogo assim, caralho, preciso de um Play 5 Preciso de um Play 5, os caras vão anunciar Demon's Souls, Demon's Souls, Dark Souls 4 Porra, Dark Souls 4, será? De novo? Vamos ficar esperando da Dark Souls Vai ter retrocompatibilidade Vai só com o Play 4, né? Esses dias, viu o Saulo que vazou antes do Play 5 ter compatibilidade com o PSP? Não É a Vice City, Vice City Remake Vice City Remake Aí, Goku, nós estamos juntos, Goku Black Vice City Remake é nóis Olha, Hotline Miami Cara, a gente está pensando demais Eu acho que não vou mostrar porra nenhuma Uh, é agora Hum, um PC emulando Eita Por que que vocês estão falando isso? Na própria vez não me conta, né? Que eu percebo, mano Hashtag horrível Por que, né? God of War, Final Fantasy Irmão, sou Dark Souls 4 Nós sou os 4 Lupe o Gun, tudo bom Lupe o Gun? Vamos conferir É Final Fantasy É Final Fantasy, Saulo Não é possível Se for, não, não é Mas se for, Maurílio Boa tarde, Juliano Tudo bom? Assacentei o Grappose Uh, falei que é Final Fantasy Caraca, mano Você está brincando com isso, cara Não vai fazer isso comigo, não, cara Mano, pior que no grupo Hoje falaram Nossa, Final Fantasy tem 16 É Final Fantasy, é a Shiva ali, cara Isso é a Shiva, certo? Você está zoando, cara É Final Fantasy É Final Fantasy Nice, Cráficos Eu estou chorando, cara Final Fantasy Eu falei que era Final Fantasy, cara Ah, meu Deus do céu Saltou Caralho, velho Não esperava isso Olha esse combate, mano Olha esse combate Tá muito maneiro Só um like, mano Olha os bicho, cara É muito Final Fantasy 7 Remake, né O combate Meu Deus do céu, galera Melhor evento Pode fechar o like, cara Pode fechar a live já Pô, Goku Vamos chorar junto Ah, emotaku Você não entende nada Mas é, amor Tenta jogar um Final Fantasy Pelo amor de Deus Você vai se apaixonar Tá bonito Eu estou achando isso Muito mais legal Do que aquele negócio Tá bonito Tá bonito Tá aparecendo Tá solta essa luta Eu falei me zoando Mas é sério Tá massa, mano É, você está emulando Tá muito longe de sair Mas tem bastante coisa, né Choraste 6 Chorei, Giovanni O que é o Final Fantasy Dark Witchers Eu vou te matar Boa tarde, Saulo Não vi que você estava aí Ok, Julian Olha ali Hashtag Boa tarde Que pariu, cara Vou tirar a roupa aqui Não, senão vou ser banido Meu Deus do céu Que pariu é 16 minutos Playstation exclusivo Não, cara Xbox, Xbox Assim, ó Não tem, não tem Não tem como Assim, não tem Não tem como Xbox, assim Obrigado, Shotaro Kuju Pelo host Agora realmente Comprar um Play 5 Ficou obrigatório É, agora Putz, cara Os caras conseguiram me vender Vai se ferrar, velho Os caras conseguiram me vender O Gameplay Tomásio Morales Aí sim, cara Ô, eu estou em live Eu não acredito É sério Eu estou morrendo aqui Vamos, vamos estar tarde Mandei no grupo Véio Miranha, Miranha Então, Saulo Joga esse jogo Pelo amor de Deus Esse jogo é incrível Xbox, tu curte burusa, né Eu sou apaixonado Apaixonado Ah, o Goku O Peter Ele vai aparecer ainda No Spider-Man 2 Mas Aqui tem que ter, né Aqui é o Miranha Do Miles Morales Meio que um spin-off Do primeiro e tal Não vai ser um jogo Muito grande Pelo que eu li Mas tá massa, mano Isso aqui já é gameplay, né Então Nossa, eu faço que nem O Emotaku Ele jogou o jogo Inteiro na casa do amigo Caralho Exceto o Homem-Aranha Que eu quero jogar Porque o pessoal Diz que até que Se eu não ligar Pra absolutamente nada De herói Eu vou gostar do jogo Tá ligado? Tá sim, provavelmente Não tá assim Nossa, preciso desses gráficos Na minha mente Mas tá fluido Ah, mas tá fluidão, né Jogo de comer De tiração Geralmente é igual O jogo de final de tiração Da outra Do Batman De tiração No jogo de final de tiração Tem o PS4 Capturado no Playstation 5 Holiday 2020 É, provavelmente vai ser agora Com o lançamento Avenue É o jogo do Harry Potter Meu Deus do céu Para com isso Não, eu vou tirar a roupa Galera Não, não, não Meu Deus do céu Não acredito É o jogo do Harry Potter Eles estão esperando isso aqui Faz anos Tu gosta de Harry Potter? Eu amo. Eu aprendi a ver todos os anos passados. Meu, velho, que que tá acontecendo, cara? Isso aqui é... Vou jogar um Harry Potter que não é lepo. Eu nem assisti esse negócio. Falei, não, não vou ver porque não vai ter nada. E tem... Tá louco. Tá louco, velho. Eu tô... Nossa, mano. Ninguém clipe isso aí. Eu não tô passando bem. Olha isso aqui. Vai ser um RPG. Vai ser Dark Souls do Harry Potter, velho. Tá louco. Dark Souls 4 com Harry Potter. Porra, tá bonita aí. Nossa, mano. Não dá. Não dá. Não dá. Gente. Quanto é o RPGs? Boomer está saindo do mundo, Boomer. Sics, o dia que tu comprou o PlayStation 5-0 Miran Live pra nós. Uh, vai longe. Sics, o dia... Olha só. Um baca qualquer pediu pra nós, Sal. Nunca jogou o Final Fantasy. Qual que tu condica pra ele começar? Sete. O Sete, é verdade. O seis, eu acho. É... O Gabriel pediu se o Harry Potter é daí e aí não quer jogar. Não, não. É da Warner. Sempre foi da Warner. Cara, eu tô emocionado. Esse jogo tá... Faz dez anos que estão falando que vai ser esse jogo. Caraca! Cara, eu... Sério. Tá, chega gente. Sony. Chega, senão eu vou morrer aqui. Eu também acho que é cedo pra ter um God of War. Agora, agora é Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls 4, hein? Isso aí é Dark Souls 4. Não. Half-Life 3. Para com isso, não. É que parece mesmo esse ambiente aí. Esse portal, né? Não. E essa voz? Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não pode ser. Acho que não. Para com isso. O que que é isso aí? Isso, cara. Ah, é o FNAF, né? O FNAF 9. Oito. O FNAF que falaram, caraca, os caras estão mostrando FNAF aqui, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vi o... É o 9, né? É o 9. Eu vi que o Core tinha comentado que o cara deu... O criador do jogo, eu não lembro o nome dele. Ele deu um RT lá no evento da Sony. Então o pessoal já falou, não, vai ter FNAF. E é isso aí, cara. Caralho. Ai meu Deus, agora, hein? Uh, 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 é agora, hein? Konami, não. Ah, o Demon. Agora o Core. Olha isso, cara. Puta que fofo. Meu Deus do céu. Véi, tá muito bonito. Não, cara, eu... Sony, dá bem que tá tudo azul aqui. Vou deixar mais azul no cenário. Tá bonito demais essas animações, cara. Você tá louco. Não, não, cara. É verdade, Baca. É do pessoal que produziu o remake do Shadow of the Colossus. É a Blue Point. Eles só trabalham com isso, eu acho. O cara falou Zelda. É verdade, cara. É totalmente Zelda esse tipo de jogo aqui. E o Silent Hill, hein? Podia terminar com o Silent Hill, né? Uh, olha o chefe. Caralho. Vou pra fazer uma vaquinha. Nós dividimos o Play 5 e jogamos Demon Souls. Só olha esse boss fight, cara. Eu quero... Tá louco. Eu vou comprar o Play 5. Vou pegar minhas coisinhas aqui. Jogando com o HUD total desligado, né? Deve ser legal tu jogar assim. Sem bar de energia, sem porra nenhuma de ninguém. Perfeito, perfeito. É assim que se joga. O PlayStation... É, você quer que... You Tide. É, meu amigo. Primeira... Haha, maneiro. Olha os... Olha o dia, cara. Ai, ai. Tudo bem, cara. Olha isso, cara. Ah, tá bom. Tô suando de novo. Se... Não é pra comprar o Play 5, né? É pra comprar o Play 5 e os jogos, né? Porque cada um vai dar 360 reais. Vai ser... Vai ser... Caralho, véi. Tô... Tô arrepiado aqui, mano. Tô arrepiado. Que pena que eu não vou jogar também, Felipe. Eu também. Eu também tô triste. É muita... Precisa de dinheiro, cara. Ele é o... Ele é o... Ele é o... Esse sino. Não. Não, não, não. Ah, pensei que fosse. Eu já tava chorando aqui. Ai, meu Deus. Agora vem o preço. Um milhão de reais. É agora. E aí, Jackson Games. Estamos... Chegou agora só, mano. Desprendeu... Eu sem roupa aqui pra chorar pelo... Meu Deus do céu. Vamos ver. Nossa! Nossa, eu falei, cara. É isso aí mesmo. Mas quem... Ó, 449. 499, 399. Ai, meu Deus. Oh, vai ter mais alguma coisa aí. Sign to you, por favor. Que isso? Go for! Go for! Go for! Go for! Meu Deus! Vai tomar no vão Sony. Sério, o Sony vem aqui. Só mete em mim, Sony. Só vem. Oh, meu Deus do céu. Vai sair, vai sair, vai sair. Vai sair. O Ragnarok's come. Ele vai quebrar tudo. Nossa, mano. Vai ser uma trilogia, pelo que tão falando. Uh, já saiu no que vem. Tá, assim ó. Galera, vira em sub pra comprar o Playstation logo. Porque eu não aguento mais. Não tem mais como. Tchau.